E aí, bom dia ou boa tarde galera, estou aqui para ensinar como inserir as bandas de Keltner no MetaTrader 5 e vamos lá, é simples, vamos abrir um gráfico aqui por enquanto, os meus indicadores, tudo que eu uso, eu vou até apagar aqui primeiro para a gente poder inserir, vamos apagar aqui, só ir excluindo, ok, ok. Ok, o gráfico está secão, e aí vamos abrir nossa caixa aqui embaixo de ferramentas, vamos lá, para inserir a banda de Keltner eu tenho que vir aqui no meu navegador e na seção de indicadores e clicar mais, quando eu clico duas vezes no mais vai me dar a lista com diversos indicadores, eu posso mandar aqui ordenar por nome, ou seja, ordem descendente, ascendente, enfim. Vamos procurar aqui Keltner, Keltner vai para cá, e aqui ó, Keltner Schener, né, tem quatro Keltner Schener aqui, né, canal de Keltner, eu uso o primeiro, né, eu clico no botão direito, vou baixar, e quando eu dou baixar, ele vai aparecer aqui na minha pasta downwards, e aí daqui é só eu arrastar para o gráfico, ok, aqui eu vou colocar minhas configurações, né, aqui eu vou colocar aqui como o pessoal põe 200 com 12, né, 200 com 12, certo, aqui eu posso determinar a cor das minhas bandas, né, geralmente a central eu põe um tracejadinho, aqui eu aumento um pouquinho da grossura, nas de cima e de baixo, e aqui a visualização, como eu somente uso em um minuto, eu vou tirar todos, e colocar somente um minuto, né, e aqui tá inserida, né, como eu tô no gráfico diário, né, não vou conseguir olhar ela, mas assim que eu passo para o gráfico de um minuto, eu já consigo ver minhas bandas, né, aqui minha banda central, aqui minha banda superior, e aqui minha banda inferior, se você quiser realmente os dados dela, né, o quanto que tá o valor dela, só colocar o mouse em cima, ou ir na minha ferramenta de dados, né, o quê? Aqui, é, tem os valores das bandas, caso alguém queira fazer alguma entrada pela banda, e é isso aí, muito simples, então, é isso aí, galera, fica, fiquem bem, bons três para todo mundo, e aproveitem as bandas de Keltner, o pai do Keltner funciona sempre, valeu, deixa eu parar aqui.